Tudo estaria melhor por aqui, se não fosse esse cara. Eu reuni com o Guerreiro, digo, Guerreiro, ontem, na nossa reunião, coloquei. Eu não sou um cara de duas, falo uma coisa lá, falo, não falo a mesma coisa. Aqui, ó, eu não sei se tu vai ficar ou não vai ficar. Mas só que nós precisamos de ti comprometido com a equipe. Isso o Corinthians precisa, isso eu preciso, isso o grupo de atletas precisa. Só que a entrevista do técnico Tite não era a mais aguardada do dia. Logo depois que ele saiu da sala de imprensa, entrou o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, que trouxe exatamente a notícia que o torcedor não gostaria de ouvir. O Corinthians não tem condições de fazer o que o Guerreiro está pedindo. Não vamos aqui entrar na discussão que o Guerreiro está pedindo muito, que é mercenário, isso não existe. Existe limite em todas as empresas e o Corinthians também existe o dele. O único motivo que a gente não vai fazer a renovação dele é por questões financeiras, porque não dá para fazer. Se desse, faríamos tudo e foi o que eu tentei fazer até agora. A gente conversou muito ao longo desses tempos, todos aí, desses meses. E a gente vai sentir a falta dele, não tenha dúvida, mas o Corinthians segue forte em busca do título brasileiro. Em relação ao Sheik, nós, diretoria, nós, comissão técnica, nós como um todo, conversamos com o atleta e achamos por bem não renovarmos. Vida que segue para o corintiano, que vê hoje, lado alto, os outros times do campeonato brasileiro. Um líder que, a partir de agosto, deve ficar sem dois jogadores que estão na história do clube. Emerson Sheik, responsável pela vitória na final da Libertadores da América e, principalmente, guerreiro, autor do gol do título mundial de 2012. Sem Sheik e sem guerreiro, o Corinthians briga pelo título do campeonato brasileiro? Equipe campeã, equipe que chega na frente, é a equipe que ela se monta e se estrutura dentro da própria competição. Um campeonato como um campeonato brasileiro, que tem 38 rodadas, ele se caracteriza dessa forma. Vai depender do quanto ele se estruturar e se fortalecer durante o campeonato.